Olá galera, aqui é a Helvin, fazemos um game assustador, olha isso, assustador pra vocês gente, tá tudo em clima de romance, e nós viramos simplesmente o Grandpa e viemos pra cá pra pedir a Granny em casamento, olha isso, olha esse clima de romance, gente, onde vocês iam imaginar que ia acontecer uma doideira dessa, que a gente ia virar o Grandpa e ia pedir a Granny em casamento, na verdade, eu tô meio com medo de pedir a Granny em casamento, gente, porque eu tô com medo real, oficial, dela dizer não e me matar, eu acho que na real a gente tem que é fugir, mas vamos fazer o seguinte, vamos fugindo, gente, tá muito top isso, olha o Grandpa segurando a shotgun, galera, tá muito top isso, muito top, muito top, o coraçãozinho, e o coraçãozinho, gente, do amor, é o coração do amor, gente, isso aqui, ou, olha, olha, ela tá de noiva, eu acho que ela vai aceitar, que ela já tá de noiva, mas vamos fazer o seguinte, a gente não vai arriscar, a gente vai se preparando, né, olha o carro do nosso casamento, Granny, eu sou o Grandpa, eu sou o Grandpa, Patinha, porque é de Renatinha, né, eu sou o Grandpa, eita, Lelê, vou ter que matar minha noiva, vou ter que matar minha noiva, eu sou o Grandpa, será que você aceita casar comigo? Gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter que matar minha noiva, porque eu sou o Grandpa, tô aqui pra casar com a Granny, mas algo me diz que ela não vai querer casar com a gente, não, eu não sei se eu já deixei a palavra secreta, mas se eu não deixei, é casamento, beleza? E lembrando o recado mega, ultra, blaster, importante, tô presa, nós teremos um novo canal, teremos, não, temos um novo canal, é isso mesmo, galera, temos um novo canal, eita, que tô segurando a arma e tô segurando a Crosboa, ele não solta a arma dele por nada, hein, gente, ele não solta a arma dele por nada, é arma com o Crosboa, que doideira, mas voltando pro recado importante, gente, recado mega importante, nós teremos um novo, temos, temos já um novo canal, e nós ficaremos com dois canais, tá? Não vai ser só esse canal daqui, os dois vão permanecer, e teremos vídeos nos dois, mundo da reggae, olha isso, olha, gente, ela tá apaixonada por mim, gente, gente, e agora, não sei se era pra eu ter matado ela, vocês viram? Os brilhinhos de paixão da Granny por mim, gente? Meu pai do céu, eu acho que ela ia aceitar, eu acho que ela ia aceitar o nosso amor de casamento, minha nossa senhora, galera, viramos o Grampão, e agora queremos um casamentão, é isso mesmo, meu povo ovo, que doideira, mais maluca que temos aqui, vocês viram? Que tá tudo coisado pra casamento, a gente tem o Grampa ali, a gente tem o coração do amor, e a gente tem o Grampa levando a arma, e ao mesmo tempo, ele não solta, ele pega dois itens ao mesmo tempo, porque ele não é fugitivo, ele é o Grampa, né? Gente, que doideira, hein? Que doideira esse mod, porque é um mod, né, gente? Agora, será que a Granny vai aceitar casar com a gente? Porque ela gostou da gente quando ela viu a gente. Eita, não sei, não sei, não sei, hein? Olha ela de noiva! Olha que coisa mais linda! Ah, gente, o amor é lindo, né? Eu não vou arriscar. Eu acho que ela veio muito rápido tentar pegar a gente. Óbvio que depois, no final, em algum momento, né, a gente vai conseguir ver ela de pertinho, e ver se ela vai aceitar casar com a Rena Grampa, ou Grampa Tinha, né? Vamos lá, galera. Quero pegar aqui, mas tô com medo de dar de cara com ela. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Grampa Tinha! Corre! Você não sabe se ela te ama! É difícil, né, gente? A gente não sabe se o nosso amor é correspondido ou não. Aí fica complicado. Fica complicado. Vou chamar ela pra cá e vamos vendo o que a gente vai achando. Eu sei que tá tudo bem maneiro. Eu, sendo o Grampa, sendo o Renatinha, nunca queria casar com a Granny, né, gente? Ela é muito doidona. Ela sai matando todo mundo e isso não se faz. Mas, se a gente precisa fazer... Eita, que barulho foi esse, gente? Se a gente precisa tentar matar ela... Tentar... Ih! Olha o buquê de tédis! Gente, é um buquê de tédis, galera. Ai, meu pai do céu, eu tô amando tanto. Ih, ó, ela quer me ver. Ela falou... Opa, martelão. Gente, eu vou pegar martelão junto com a minha arma, né? Pra variar, é a arma, é tudo junto. O coração também não para de bater. E o amor quando encontra a Granny, quando a Granny encontra a gente, é um amor incrível, né? Gente do céu, que coisa mais doida. Ó, eu tô com medo. Tô presa. Ai, meu pai, ai, meu pai. Beleza, beleza! Vamos voltar correndo! A minha ideia é, infelizmente, matar de novo a minha noiva, gente. Olha isso, né? Eu não queria virar o Grandpa pra tentar casar com a Granny. Mas, é o que a gente precisa fazer, né? Virar o Grandpa e casar com a Granny. Agora, será que ela vai gostar? E o mais maneiro são as falas do Grandpa pra Granny, né, gente? Você vê que ele tem as falas dele pra Granny. Gente, que doideira que é esse mod. Que doideira, o Grandpa falando com a Granny, a Granny falando com o Grandpa. É pedido de casamento, é morte. É tudo que vocês podem imaginar, galera. Situação aqui, ó. Tá que tá. Mas não vai vir, não? Eu acho que ela agora tá com medo do noivo dela. Porque, às vezes que ela chegou perto do noivo, ela morreu. Ó. Bora, vai. Foi. O que que eu vou fazer? Vou dropar. Eita, dropar não. Eu vou dropar aqui, pra gente já poder ir lá pra cima. Pra ver como é que tá essa parte da eslendrina. Eu não sei onde vai ocorrer o casamento, se é no jardim. Eita, que tá perdida ela, hein? Mas sei que tô correndo atrás, ó. Pra gente poder descobrir tudo, beleza? Meu paizinho. Eu devia ter saído com o alicate. Não saímos com o alicate. Alicate, fomos trouxas, fomos nubes. Olha. Até aqui tá decorado. Ficaria bonito o casamento aqui, hein? O que que eu vou fazer? Como eu acho que ela ainda... Olha, tem um buquê até aqui, galera. Ali tem um coisa do carro, então não me interessa. Já vou sair daqui. Que a gente não vai escapar de limousine nesse casamento, né? Seria legal. Se vocês gostarem muito desse mod, a gente volta aqui pra tentar escapar de limousine. Chave do carro, com certeza vai dar alguma coisa pra gente. Agora o que eu não sei. Agora ela deve tá bem bravona, né? Que a gente veio aqui pra pedir ela em casamento e a gente tá matando... Ela tá brava. Ela tá brava, gente. Eu sabia que ela não ia aguentar por muito tempo essa situação da gente, ao invés de pedir ela em casamento, ficar matando ela. O amor acabou, né? Os brilhinhos acabaram. Tudo acabou, galera. Eita, lasqueira da lascação, meu pai do céu. Eita, vem minha noiva. Vem minha noiva. Gente, Graham Patinha pedindo Granny em casamento. Ô, meu pai do céu. Tava uma noiva tão linda. A gente deveria ter se casado, Granny. Beleza, vamos lá. Eu vou ter que matar ela de novo, né, gente? Porque a gente precisa... Cadê? Tá aqui. A gente precisa subir ali na eslendrina e ver o que a gente vai achar. Apesar que a gente já subiu, né? Agora que eu lembrei, galera. Ô, meu pai do céu. Cadê? Eu vou matar ela porque agora eu não quero mais casar com ela, não. Uma noiva que fica me dando tacada na... Ai, quase. Uma noiva que fica me dando tacada na cara, gente. Quem é que quer isso? Ninguém. Eu vou descer com a chave do carro por aqui. E já vou ver se tem alguma coisa na cozinha que seja interessante, ok? Vamos lá. Gente, essa noiva tá boa não, hein? Tá boa não, galera. A gente já tinha visto, não? Não, acho que eu só tinha visto aquele armário. Chave da aranha. Ok. A gente também já pegou o quê? Foi chave do cofre que eu joguei ali? Chave do carro tá ali no chão? O que que tá ali no chão, gente? Acho que é a chave do carro. Ok. Manivela. Vou pegar a manivela. Que eu acho que a gente vai ganhar um melãozinho casamenteiro, hein, gente? Olha que lindo. Ou eu voto por ser no jardim o meu casamento com a Granny. Se ela ainda quiser casar comigo, porque... Não sei não, hein, gente? Depois de tantas mortes e tantas... Tantas brigas e discussões, né? Mas casamento também é isso, né, gente? Ô, meu pai do céu. Nada de melão. Melão deve tá no carro, cara. Melão deve tá no carro. E eu deixei a chave do carro ali em cima. Eu vou ter que matar ela de novo. Pra gente poder procurar mais coisa com calma. Porque ainda faltam as duas chaves e o código. Será que no final vai mostrar o casamento da Granny e do Grandpa? Seria muito topzera, né? Ó, aqui. Tá isso aqui. Ok. Vamos tentar matar ela. Ai, que susto. Achei que fosse ela, gente. Tá doidão, cara. Que isso, cara? Vamos ver se ela vem. Pra gente poder pegar a chave do carro e o restante. Ó, tá vindo. Ok. Desculpa, minha noiva. Eu te amo, Granny. Não deu certo, não. Acho que ela não curtiu. Chave do carro que eu vou tentar jogar aqui dentro. Ela não cai aqui dentro, gente. De jeito nenhum. Tá vendo? Que doideira. Gente, até os quadros de casamento. O que que é isso? Casinha de brinquedo. Ok. E o código. Qual o quadro? Até os quadros casamenteiros. Quadros, janelas. Tudo. Eu vou lá. Tudo. Que eu sou brasileira. Não desisto nunca. Eu vou pegar o código lá, gente. Não sou trouxa. Vou jogar aqui. Vou pegar o código. E ainda vai faltar a coisa, hein. Beleza. Código. E agora vai faltar as duas chaves. A gente já tem... Cadê? 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 Eu acho que vai faltar na real... A chave... Vamos ver. Olha que lindo. Ah, sabia. Eu sabia que a gente ia ter uma das chaves no melão. Bom, mas eu espero que não seja o plug do carro, né? Ai, que susto. Eu achei que era a Granny Noiva me pegando. Gente, esse Gramp é medroso, hein. Ele tá com arma. Segura duas coisas ao mesmo tempo. Arma, melão. Ele tem a mão grande. Mas é medroso, galera. Ele é medroso. Vamos lá. Tá muito top isso, gente. Muito top isso. Ah! O que eu tinha acabado de falar, gente? Então, com certeza vai estar na aranha. Com certeza, galera. Agora, eu não lembro onde eu joguei a chave da aranha. Acho que eu joguei por aqui. Eu vou matar ela novamente. Coitada. Era pra casar, mas o nível de quantidade de vezes que ela tá morrendo aqui por minha causa. Nossa senhora. Não vale morrer tanto por alguém assim, não, gente. Eu vou pegar a chave da aranha que eu não lembro onde eu taquei. Mas a gente vai procurar pra gente ir lá pra cima. Onde eu deixei essa chave da aranha, gente? Acho que foi ali. Vamos ver. E ainda falta uma rodinha que eu não faço ideia de onde tá. Deve estar no banheiro. Vai! Gente, já tirei muito na minha noiva e não deu certo. A chave da aranha tá aqui. Aí eu já vou levar lá, descer e ver se tem alguma coisa no banheiro. Porque a gente não achou a carninha. Pelo menos eu não lembro de ter achado. Aqui não tá, né? Não. Então eu vou descer pra ver se a gente acha a rodinha no banheiro. Que eu acho que a gente ainda não foi no banheiro. Se não tiver no banheiro, pode estar ali. Ó, bota aqui. Vamos lá. Com certeza na casinha de brinquedo vai ter alguma coisa pra gente. Vamos casar, Guilherme. Eu só quero escapar porque você é maluca. Eu não sei se eu quero casar, se eu quero escapar. Eu sou o Glenn Patinha. E na Grandpa? Meu Deus do céu, que topzera, hein? Virei o Grandpa. Ai, gente, que fofo. Fofo não é do game, não. O Picely está dormindo, balançando o rabinho. Ó, ó, ó. Chave da saída. Maravilha. Já temos a chave da saída. E agora, com certeza, na aranha, a gente vai ter a outra chave. Só pode estar lá, galera. Eu acho que a gente já olhou tudo, né? Eu acho que sim, gente. Vamos ver se a chave do cadeado está lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar ela e já vou subir com essa arma pra gente tentar atirar lá na aranha, né? Eu espero que dê certo. Nem sempre dá. Ó, ela vai vir. Ih, lascou. Lascou. Meu Deus. Vem. Ah! A noiva está brava, gente. A noiva está muito brava, galera. Ô, meu pai do céu. Eu não vi a carninha. Eu não faço ideia de onde a carninha está. A gente precisa matar a nossa noiva pra conseguir continuar. Então, é isso, Granny. Desculpa, minha noiva maravilhosa. Olha, tem até o desenho das alianças, gente. O amor é muito grande aqui. Só que não. Só que sim. Só que não. Porque nós tínhamos se dedica. O Grandpa fala só que sim. Ele fala só que não, né? Que, nossa, tem que amar muito ela pra ficar com ela, né, gente? Cadê? Crossbow está aqui, mas cadê o tirinho? Cadê o tirinho? Nada. Chave. Eita, gente. Onde foi parar isso? Olha! Olha onde foi parar. Que doideira, mamaluca. Então, a gente vai atirar nela. Vamos pegar o tirinho e vamos partir pra aranha. Pra gente ver se a gente encerra esse casamento daqui. Porque o pedido de casamento não está dando muito certo. Beleza? Vamos lá. Vem, Gwenona. Vem, Gwenona. Gente, pique, ele chega a roncar. Pronto. E daí, meu coisinho? Cadê? Ali o tirinho. Ai, meu Deus. Caiu em algum lugar. Cadê? 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 Está aqui, ó. Vem. Beleza. Bora, bora. Sai, cara! Eu tenho que ir da aranha. Eu acho que vai estar lá, gente. Não consigo imaginar que não dá pra estar isso, não. Acho que a gente já procurou em tudo. Só que o problema é acertar o tiro aqui. Tem alguns mods que não funcionam. Esse tiro. Não sei porquê. Mas a gente vai tentar. Olha que lindo. Olha lá. Não funciona, galera, esse tiro. E eu acertei certinho. E agora? Agora eu vou ter que achar a carninha. Porque eu não faço ideia de onde esteja essa carninha. Eita, lelê. Onde fica a carne, gente? Porque eu não sei onde está. Oh, meu paizinho do céu. Eu acho que eu olhei já ali na coisinha e não estava. Será que está aqui essa carninha? Eu não estou vendo lugar nenhum. Aqui não está. Eita que estou achando que esse casamento não vai acontecer não, hein. Ah, meu paizinho. Vamos, vamos. Aqui também não. Onde está essa carninha, galera? Onde está essa carninha? Onde está essa carninha? Só se estiver na cozinha, galera. Eu não consigo pensar outro lugar para isso. Aqui não está. Sendo que a cozinha, eu acho que eu já tinha aberto tudo. Não estava, né? Vou esperar ela vir, vou matar. E aí a gente procura com mais calma. Porque só está faltando isso. Se não estiver aqui na cozinha, babou. O casamento vai acabar no meio. Toma. Beleza, vamos lá. Vamos procurar com calma. Nada de carne aqui. Acho que ela usou a carne no jantar do casamento. Porque não está em lugar nenhum, gente. Ali também não fica nada normalmente. Não. Eita, será que está aqui e eu não vi? Aqui assim, ó. Não, aqui está gasolina. Aqui também acho que não tem nada. Gente, onde está isso? Onde está essa carne? Que eu não estou vendo em lugar nenhum. Da aranha? Eita, lasqueiruna. Eu acho que vai babar esse casamento. Porque no carro não fica carne. Aqui a gente já olhou tudo. Aqui também. Gente, só se essa carne estiver diferente. Não faço ideia de onde pode estar isso. Não faço ideia, galera. Eu acho que a gente vai ter que montar a arma para poder ir lá na aranha. Eu também não faço ideia de onde estão as partes das armas. Agora eu estou... Gente, ela veio numa raiva. Ainda tem vida nisso? Meu pai do céu. Eu estou tentando pensar onde pode estar essa carninha. Não consigo visualizar. Pode ficar na sauna? Pode ficar na própria aranha? Não. Eita, que estou confusa. Será que está aqui? Ai, achei. Achei, achei, achei. Gente, essa última vida vai decidir o nosso casamento. É isso aí. Isso mesmo que vocês ouviram. Essa última vida vai decidir se o Grandpa vai casar com a Granny ou não. Vamos lá. Vou fazer o pedido, hein. Vamos ver se a gente faz o pedido ou não. Achei, o Granny dele, o ar. Ok. Vai, vai. Vai, vai, vai. Bora, bora. Gente, se não tiver aqui também a lasqueira lá, eu não faço ideia de onde está. Bora. Eu também te vejo. Bora, galera. Conseguimos, hein. Ih, agora lascou. Agora lascou. Ai, meu Deus. Ela quase veio. Vai, vai que dá, Renata. Bora. Ok. Agora a gente vai fazer o barulho aqui e pegar a chave lá. Acho que a gente vai conseguir casar, galera. Será? Borinha, cara. Só borinha. Grandpa vai casar ou ele vai escapar desse casamento? O que vocês acham? Eu acho que ele vai escapar. Vamos. Grandpa escapou e a Granny ficou sozinha. Grandpa escapou e a Granny ficou sozinha. Chora, Graninha. Galera, conseguimos muito top. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. Amy. Amiga. Amiga. ам. Amiga. Amiga. Obrigado.